Oi e aí manos e manas beleza aqui quem fala é o dn eu tô trazendo mais um vídeo para o canal e mano novamente com um episódio episódio não mano nossa toda hora eu falo errado velho burrice mais um vídeo de teclose a islam não é isso aí é teclose a islam é isso tem que ter curso é tecru a a a enfim esse negócio aí esse esse jogo de dinossauro tá ligado e vamos aí mano vamos indicar notário continuar aqui onde eu parei você que no último vídeo aí eu tava falando né que tava tava tendo problemas aí porque os inscritos tava me reconhecendo pá e aí meio que ele não tava deixando fazer rp realista e tava se amontoando chegando com dinossauro diferente pegando um monte de dinossauro todo mundo entrando com mesmo dinossauro que eu tá ligado então acaba que o servidor fica meio desbalanceado tá ligado e é isso mano eu tô pensando em apagar os adicionados para que isso não aconteça para que ela não saiba que é eu tá ligado apesar do que ou a sistema de que o tá ligado velho vai te vai me dedar tá ligado então é bem complicado mano bem complicado talvez assim fica bem difícil eu consigo gravar conteúdo aqui de teclose aí fica tenso mano é tenso porque pode acontecer de eu parar de gravar entendeu porque a alegria de jogar teclose é seguir realismo tá ligado maluco ao saco ali velho Nossa senhora mano até assustei agora enfim mano bagulho eu gosto de jogar jogar pelo conteúdo realismo tá ligado então mano fica bem difícil de você tá jogando com um monte de gente em volta de você tá ligado com o jacaré ali mano olha lá mano que me atacar não aí passou aqui de boa por enquanto é tranquilo mano e olha ele lá mano tá lá meio terrestre ele né também terrestre ele vai mano como é incrível tá ligado tipo eu não conheço ele não conhece só que rp lindo né velho tipo eu tô temendo ele observando ele então é um rp muito bom velho eu só jogo o teclose é por essa pegada tá ligado realismo velho tipo realmente ser um dinossauro é claro que é interessante às vezes você encontrar os inscritos para trocar uma ideia só que acontece porque tipo eu tenho que ficar pagando porque senão é primeiro que minha lista de amizade vai encher eu não vou conseguir adicionar mais pessoas segundo é vai encher de gente sempre do meu não é assim toda vez que eu tentar gravar vai ter um monte de gente no mapa tá ligado que é isso que quer assim que é do meu amigo tá ligado eles vão automaticamente vim para cima de mim e aí eles vem com dinossórios diferente aí começa a encher de gente pronto acabou rp acabou realismo tá ligado porque tipo nem alimentar vou conseguir vou começar a ficar morrer de fome porque não vai dar para matar ninguém entendeu fica bem difícil isso mano fica bem difícil então eu espero que vocês entendam mano espero que vocês entendam sério mesmo mano é sério mesmo tipo adn você tá você não tá tendo um reconhecimento do apoio da galera que eles estão gostando desse cativa eu sei mano eu sei disso só que é assim mano é meio que você tipo limitar o meu conteúdo tá ligado acaba o conteúdo tipo não tem como fazer conteúdo se assim muita gente mano que aquela tem uma percepção né tipo adn tá lima mas eu vou deixar ele lá porque tipo ele pode tá gravando tem gente que pensa assim o papagaio mesmo tem um cara que chama para pagar ele comenta ele tem aqui no servidor ele sempre tá no servidor mano tem vez que eu passo do lado dele ele olha ó nem aí para mim entregar sabe que sou eu às vezes manda um salve ligado falar olá dn continua nas ideias dele ligando rp dele tanto é que um dia eu acho que me mataram eu tô no adicionado ele mesmo assim não se importou e caralho matou dentro pô nem sabia que era o dn ligado então ele tava tão focado no rp dele que ele não tava nem sabendo se era eu se não era eu tá ligado eu até fiz a parada lá tipo aí eu fui lá falei com eles lá e me já cai fora tá ligado então ali foi bem tipo ele sabia que era eu mas um assim não quis tá ali junto tá ligado então foi bem interessante só que algumas pessoas tendem a ficar perto tá ligado e aí meio que a já era rp tá ligado já era rp e eu tô aqui mano fazendo rp e discutindo sobre isso mano tá ligado eu quero continuar agradando vocês trazendo conteúdo para vocês só que se eu deixar a galera adicionada acabou os rp tá ligado acabou conteúdo porque o meu conteúdo é seguir rp tá ligado fazer vídeozão lá pá sendo realista tirando treta para se alimentar meio que ensina na galera dando dicas tá ligado eu sempre gosto ajudando a comunidade tá ligado logo de começo mano já percebi não como eu adicionei alguma pessoa e vi lá e o mano olha aí mano uma parada errada aí velho porque esse negócio de tá mostrando outras pessoas no mapa que não é da mesma espécie é um erro mano é muito errado isso aí tá ligado mas beleza mano tô com pedacinho de carne aqui mano você já perceberam que quando você tá com um pedaço de carne na boca parece que a fome para de descer mano vocês perceberam isso é sério tipo quando você tá com um pedaço de carne na boca ela não desce a sua fome dela não não desce de jeito em um e vocês viram isso eu sei que ele me morder vai durar para carne aqui por aí eu dropei eu dropei se não quiser comer eu vou lá e pego de volta comer maluco vou lá tá com fome mesmo beleza rapaziada depois de muito tempo os cachorros ficaram latindo por muito tempo então eu tive que né para sair do da sala que eu tava né que demorou muito então eu resolvi sair e finalizar o vídeo né porque enfim não daria tanto tempo para me esperar tá ligado então é isso espero que tenham gostado se tiver gostado se esquece de deixar aquele likezão beleza se inscrever no canal se não for inscrito tão junto valeu é nóis fui e até um próximo vídeo clã